A Polícia Civil procura pelo homem suspeito de matar uma idosa na cidade de Itapuranga, na região do Vale do São Patrício, ali na região de Séries. Segundo a família, o criminoso vivia em um relacionamento conturbado com a filha da vítima. E no dia anterior, chegou a fazer ameaça de morte, ou seja, essa idosa teria sido assassinada pelo ex-gerro dela, esse homem que aparece aí no vídeo. A Natália Mendonça te conta as informações agora. A mãe de Sinara foi assassinada brutalmente dentro de casa em Itapuranga, a 160 quilômetros de Goiânia. Eu fiquei sabendo que os dois saíram para beber, bebeu o dia todo. Eles foram voltar para casa, todos os dois embriagados, começaram a brigar. Minha mãe estava para a igreja o dia todo, ela chegou e começou a falar para ele sair. Não queria ir lá, pedindo para sair, para sair, não saía. Foi uma briga de um intervalo grande, né? Aí quando ela chamou novamente o vizinho para tirar ele de lá. E aí o vizinho foi lá tentar tirar ele e falou que não ia sair, que não ia sair. E aí eles chamaram a polícia, a polícia chegou lá para tirar ele de lá. Ele falou que ele não podia estar lá, que ele tinha que ir embora. E aí ele saiu de lá ameaçando, falando que ia voltar e ia matar a minha mãe. O crime aconteceu no dia 17 de setembro. Luzia Elias de Souza, de 72 anos, era muito conhecida na cidade. O principal suspeito do crime é Felipe Dias Araújo Parreira, ex-namorado da filha mais nova da idosa. O crime aconteceu por volta de uma hora da manhã. A dona Luzia estava sentada no sofá assistindo TV quando foi agredida e esfaqueada. A filha mais nova, que mora com ela, disse que estava dormindo e não ouviu nenhum barulho. Ela só encontrou o corpo da mãe às três da tarde do dia seguinte. Diz que não ouviu nada, porque disse que estava bêbada, não ouviu ninguém, não ouviu nada. Inclusive, ela só encontrou o corpo no outro dia, três horas da tarde. Estava na sala, porque ela tinha o costume de chegar da igreja e ficar na sala assistindo pregação. E ela estava lá assistindo e ela acaba dormindo e fica lá até de madrugada. Quando ela acorda, ela tem o costume de ir para a cama. Mas ela sempre tranca o portão, a porta, antes de fazer isso. A Polícia Civil de Itapuranga divulgou a foto de Felipe para que ele seja encontrado. A delegada responsável pela investigação diz que no dia anterior ao crime, a polícia foi chamada para retirar Felipe da casa da vítima. Na noite anterior, estava a filha e o companheiro, o namorado da filha lá na residência. E havia seducionado a Polícia Militar para retirar ele do local. Porque ele tinha um relacionamento muito conturbado com a filha. E no caso, a dona Luzia, a vítima, não queria mais que ele frequentasse a casa. Inclusive, nas investigações, a gente verificou que na semana anterior, ela havia chamado vizinhos para ajudar que ele fosse retirado da residência. Além disso, ele também levou todo o sistema de monitoramento e segurança da casa que podem ter registrado o que aconteceu. E ele tem passagens pela polícia. Ele já respondeu com relação à lei Maria da Penha, por causa de agressão em relação à própria Seara, nós temos aqui. E também já teve desavenças, por exemplo, briga, por exemplo, às vezes em bar. E aí, por exemplo, lesionar alguém, ser lesionada, esse tipo de situação. Felipe é considerado foragido. Mesmo assim, continua ativo nas redes sociais. Sinara teve a vida transformada depois da morte da mãe. O bebê que ela carrega no colo tem três dias de vida. Era a dona Luzia quem ia ajudar a filha a cuidar da criança. É justiça, né? Porque, desculpa, ele não matou só a minha mãe, ele matou todos os sonhos, né? Ela via os netos dela crescerem. Eu tinha vários planos, ela ia vir para ficar comigo no parto. Eu não tive minha mãe no parto comigo. Eu tive que antecipar o parto por causa do bebê, né? Então, ele destruiu a minha família. Gente, e o pior de tudo, esse crápulo... Eu falo isso porque a polícia diz que ele já tem histórico, então pode chamar de bandido. Como já tem muitos históricos de brigas, de agressões e tudo mais, inclusive o Leibaria da Penha, ele já tem, pode chamar de bandido. Esse camarada, ele continua nas redes sociais postando, fazendo comentário, fazendo ameaças às pessoas. Então, se você viu esse camarada chamado Felipe Dias Araújo Parreira, você de Goiânia, Séris, Itapuranga, você ali da região do Vale do São Patrício, onde quer que esteja, sabe onde ela está, ajude a colocá-lo atrás das grades. 197 é o Disque Denúncia da Polícia Civil e o telefone lá da delegacia, lá de Itapuranga, é esse aí, tem até um WhatsApp, né? Esse número que aparece aí, ó, 985936518. Vamos ajudá-lo a colocar atrás das grades. E tem o mesmo histórico, né, Tayron, todos os casos de violência doméstica, todos os casos de violência contra a mulher, tem o mesmo histórico. O camarada já tem ali insistência em não aceitar o fim do relacionamento. O histórico é o mesmo, é o mesmo histórico que a gente vê sempre. Então, se você sabe onde ela está, ligue para a polícia para o 190 e vamos ajudá-lo a colocar, vamos ajudar a polícia a colocá-lo atrás das grades, né? Ajude, vamos ajudar, fazer justiça por essa idosa que foi assassinada.